As alterações na lei seca com tolerância zero para a quantidade de álcool no sangue de motoristas entraram em vigor há pouco mais de um mês. Mesmo assim, alguns deles parecem não se intimidar com as penalidades. O que você vai ver agora são cenas de um motorista flagrado hoje de manhã em Campinas dirigindo próximo a uma escola. As imagens gravadas pelos guardas municipais mostram o motorista descendo do carro. Ele tem dificuldades para ficar em pé e até dança na frente dos GMs. O motorista foi flagrado quando passava de carro em frente a esta escola. Segundo testemunhas, somente neste trecho ele perdeu o controle do veículo várias vezes. Nós fomos solicitados por um proprietário de uma escola em que ele informou o indivíduo ter subido a calçada e quase ter atropelado algumas crianças. Passou a placa do carro e em um momento nós visualizamos o mesmo próximo de uma avenida. Sendo necessário após uns dois quilômetros para conseguir fazer com o mesmo parasse ter que entrar na frente do veículo. A cena acontece após entrar em vigor a nova lei seca, que prevê penas mais duras para quem é flagrado dirigindo bêbado. Esta não é a primeira vez que o motorista dirige sob o efeito de álcool. Recusou a fazer os exames de sangue, o bafômetro. Existe prova testemunhal e também um vídeo onde comprova que ele está completamente embriagado. O senhor bebeu alguma bebida alcoólica hoje de manhã? Não, não senhora. O delegado estipulou fiança de dois mil reais, que não foi paga. O crime conhecido como saidinha de banco fez mais uma vítima na região esta semana. Um vidraceiro foi abordado hoje à tarde por dois homens em Campinas e ao tentar reagir acabou baleado. A vítima Celso Fernando de Carvalho, de 68 anos, tinha acabado de tirar 3.500 reais desta agência bancária na Avenida Princesa do Oeste. Ele voltava para casa no Jardim Santo Odila quando foi rendido por dois homens que estavam em uma moto. Quando desci já a pessoa estava com a arma apontada para mim. Aí eu entrei rápido, mas não dava tempo de abrir a porta para entrar para casa. Aí eu desci pelo quintal. Aí ele me abordou aqui na garagem, me derrubou e com o revólver na mão. O vidraceiro tentou reagir e não quis entregar o dinheiro aos criminosos, que ficaram nervosos e dispararam duas vezes contra o idoso, que foi atingido de raspão no braço. Celso foi socorrido e encaminhado ao posto de saúde do bairro. Ele passa bem, mas está assustado. Assusta, né? Na hora a gente se sente um nada, né? Porque você pode ter o poder que você tiver, mas naquele momento você deixa de ter. Estamos atrás de uma motocicleta preta, né? Grande, forte grande, segunda vítima, que é o que se recorda. Então pegou emplacamento, mas toda a técnica da Polícia Militar, estamos todos atrás dos indivíduos. O chefe da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Campinas participou hoje do debate promovido pela Comissão Especial de Estudos sobre Drogas da Câmara. Para ele não basta repressão. Precisa uma série de medidas para combater o avanço do tráfico. A sessão reuniu autoridades de segurança no segundo debate da comissão. A audiência girou em torno do avanço das drogas em Campinas. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que as ocorrências envolvendo o tráfico aumentaram 21% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Polícia Civil diz que os números subiram por causa da maior atuação dos órgãos de segurança. Esse aumento de 21% vem a demonstrar, inclusive, que a repressão, ela continua e aumentou a atividade policial com relação às apreensões, com relação às prisões. Nós sempre falamos que só a repressão não vai resolver o problema de tráfico, de consumo na cidade. Outros fatores precisam acontecer, outras atividades sociais precisam ocorrer, para que a sensação da diminuição do consumo de droga aconteça. O uso de entorpecentes pesados cada vez mais cedo tem preocupado. Segundo a polícia, crianças a partir de 12 anos têm deixado de fumar maconha para usar crack. Aos 15, muitos já estão completamente viciados. Em Campinas, além dos bairros na periferia, a região central é ponto de venda e consumo de drogas. Para o delegado, não basta repressão. Os problemas centrais, eles vão desde a revitalização dos prédios, desde uma atenção psicossocial daquelas pessoas que perambulam pela área central, até uma efetiva ação nos denominados centros, onde tem pensões irregulares, bares irregulares. Tudo isso tem que ser repensado, tem que ser visto, tem que ser trabalhado. A comissão na Câmara espera concluir os trabalhos em dois meses. Ao final, os vereadores querem apresentar um plano municipal de drogas. Daqui a pouco as notícias do futebol e também mulher é presa por receptação e estelionato em Indaiatuba. Legenda Adriana Zanotto